Muito mais do que ferramentas, na Frezit estamos presentes no dia-a-dia de múltiplas indústrias, transformando cada desafio em oportunidades para recriar e rentabilizar o seu negócio. Combinando tecnologia, inovação e uma confiança inabalável na nossa equipa, desenvolvemos soluções de engenharia que inspiram a indústria. Desde 1978, acompanhamos quem constrói o presente de olhos postos no futuro. Os nossos produtos estão presentes nos mais diversos setores industriais. Por isso, a Frezit é um parceiro de referência em indústrias distintas, que vão dos transportes, passam pelo conforto do lar e chegam à adrenalina do desporto e lazer. Com presença em mais de 70 países, capacitamos diferentes setores a criar soluções com segurança, eficiência e responsabilidade ambiental. Vivemos a inovação como um processo que nos permite desenvolver soluções que fazem a diferença e promovem a sustentabilidade em ambiente de economia circular. Frezit. Precisão que transforma.